É, as coisas giram, giram, giram e voltam tudo para o mesmo lugar. O caso que eu vou contar para vocês aconteceu lá pelos anos 90 e supostamente teria sido resolvido há anos. Porém, recentemente, graças ao jornalista Ivan Mizanzuk, que produz o programa Projeto Humanos Caso Evandro, aconteceram algumas reviravoltas inesperadas. E ao que tudo indica, o caso possivelmente será reaberto e vai se tornar até um seriado. Bom, muito prazer. Eu sou o detetive Bira. Vocês conhecem os detalhes do caso Evandro e as supostas bruxas de Guaratuba? Evandro Ramos Caetano, loiro, de olhos claros e considerado feliz. Evandro estudava na mesma escola em que sua mãe trabalhava na época do caso. A escola, chamada Olga da Silveira, ficava a menos de 100 metros de sua casa. Todos os dias pela manhã, ele acompanhava a mãe ao trabalho e voltava para casa apenas para almoçar, retornando à escola pela tarde para frequentar as aulas. Porém, no dia 6 de fevereiro de 1992, amanheceu chovendo e a mãe resolveu deixar o filho dormindo. Como era um caminho rápido e tranquilo e de conhecimento de Evandro, não havia problemas nisso. O garoto acordou, tomou seu café e foi para a escola. Porém, chegando lá, ele percebeu que havia esquecido seu brinquedo em casa e, com autorização da mãe, voltou para buscá-lo. Já perto do início das aulas do período da tarde, a mãe de Evandro percebeu que ele ainda não havia retornado para a escola. Ela acreditou que o filho apenas tivesse resolvido ficar em casa naquele dia ou que tivesse se distraído brincando e acabou perdendo o horário. Resolveu então voltar até sua casa para buscá-lo. Porém, ao chegar, ela não encontrou o filho. O brinquedo que ele havia voltado para buscar permanecia no mesmo lugar, dando a entender que ele sequer tinha chegado em casa. Preocupada em onde poderia estar o menino, ela saiu desesperada procurando por ele pela rua e pedindo ajuda aos vizinhos. Devido aos recentes desaparecimentos de crianças na época, logo o caso se espalhou e virou notícia. E pelo fato da cidade ser pequena, o desaparecimento chegou ao conhecimento do prefeito da cidade, Aldo Abage. Foi então que o Grupo Tigre foi acionado. O caso então seria tratado como o sequestro. E o Grupo Tigre tinha sucesso nas operações em que trabalhava. E além deles, outros dois delegados também foram designados ao caso. Durante os primeiros dias de investigação, não se teve nenhum avanço e nem contato dos possíveis sequestradores. Todas as dicas e boatos do caso eram checados e nada encontrado. A família, inclusive, contou com a ajuda de guias espirituais para tentar encontrar o menino, o que também não deu em nada. No dia 11 de abril, algo chamou a atenção da população. Um bando de urubus sobrevoava um matagal, que ficava perto da casa de Evandro. Um lenhador que estava por perto resolveu verificar e acabou encontrando o corpo de uma criança, que já estava em avançado o processo de decomposição. Mãos e pés haviam sido arrancados e a cabeça, escalpelada. A polícia e a família foram chamados e o pai reconheceu que era assim. O menino, ele reconheceu por uma marca de nascença. Meses depois do crime, a polícia conseguiu chegar a três homens que supostamente tinham cometido o crime. Um deles era Oswaldo Marcineiro, um pai de santo, que tinha chegado da Guaratuba no início daquele ano. Para a polícia, Oswaldo tinha recebido a ajuda de mais dois homens. O artesão Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula. Surgiram várias teorias sobre a motivação do crime. E a polícia acreditava que o assassinato teria sido um ritual de magia negra, como foi dito na época. Porém, o que mais deixou os habitantes da cidade chocados foi saber que Celina Abage, a primeira dama da cidade, teria encomendado o crime. A polícia também acreditava que sua filha, Beatriz Abage, também teria participado do ritual. Todas essas pessoas foram presas e, segundo as autoridades, essas pessoas confessaram. Confessaram o crime, afirmando que o ritual tinha como objetivo ajudar a família a ficar rica e a se manter na política da cidade. As confissões foram gravadas em fitas e diziam que o crime tinha acontecido na serraria da família Abage, que teria pago cerca de 15 milhões de cruzeiros para Oswaldo cometer o assassinato. O caso estava praticamente resolvido. A polícia tinha os suspeitos, tinha as confissões e estava a um passo de prender os responsáveis pelas barbaridades feitas com o menino Evandro. O primeiro júri do caso, em 1998, durou 34 dias, um dos mais longos da história do Brasil, superando até o massacre do Carandiru em São Paulo. Mas o caso não se resolveu naquele ano. Na época, Beatriz e Celina Abage foram inocentadas, porque não houve a comprovação de que o corpo encontrado era do menino Evandro. Por vários motivos, o caso se estendeu por vários júris. Anos depois, a justiça foi feita. Em 2011, Beatriz Abage, filha do ex-prefeito da cidade, foi condenada a 21 anos de prisão. Como a mãe de Beatriz tinha mais de 70 anos, o crime já tinha sido prescrito. Muitas pessoas ficaram aliviadas ao saber que os criminosos estavam presos. E mesmo que tivesse demorado, a justiça tinha sido feita. Mas... No começo deste ano, houve uma reviravolta no caso Evandro, que fez muitas pessoas questionarem se as bruxas de Guaratuba, como Beatriz e Celina Abage, eram chamadas, eram realmente culpadas do crime. A reviravolta surgiu quando o jornalista Ivan Mizanzuk, que produz o programa Projetos Humanos, caso Evandro, divulgou alguns áudios, que, segundo ele, comprovam que os suspeitos de terem matado o garotinho, na verdade, eram inocentes. O podcast, produzido por Ivan Mizanzuk, que contou toda a história do desaparecimento de Evandro, apresentou algumas fitas que mostravam que as confissões feitas pelos supostos criminosos tinham sido feitas sob tortura. Os áudios que foram divulgados no podcast do jornalista mostram uma outra versão das confissões, bem diferentes do que tinha sido relatado pela polícia. As fitas mostram as confissões de Beatriz Abage, Oswaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares e Vicente de Paula. Ivan não quis revelar a fonte das fitas, mas os áudios... Os áudios são assustadores. Em um deles, Oswaldo Marcineiro aparece ofegante e, em alguns momentos, chega a gritar, como se estivesse sentindo dor. Em uma outra parte, Beatriz Abage é ameaçada pelos investigadores. E é possível até escutar um pedido de socorro em uma das fitas. Em outra fita, Oswaldo ainda confessa ter participado do sequestro e morte de Leandro Bossi, outro garoto que desapareceu em Guaratuba no início dos anos 90. Então, A polícia não notou que as gravações das confissões tinham sido feitas sob tortura? É aí que está o mistério. Os trechos usados na investigação estavam todos cortados. Tinham sido editados para que não se percebesse que os acusados estavam sendo torturados. O advogado que defende Beatriz e Celina Abage afirma que a divulgação dos áudios muda completamente o cenário, pois, segundo ele, as confissões foram produzidas sob tortura e foram originadas de uma conduta ilícita. Então, quer dizer, que o caso foi reaberto. Infelizmente, a justiça não funciona dessa maneira. Segundo foi relatado no site do G1, o Ministério Público do Paraná afirmou que será necessária uma prova de autenticidade e da contemporaneidade do material, sendo que a desconstituição de uma condenação criminal somente ocorre no caso de surgir nova prova cabal de exclusão de responsabilidade do condenado. vai saber, não é? Agora, só resta a Ivan Mizanzuk tentar descobrir mais coisas sobre o caso Evandro. E quem sabe encontrar os verdadeiros culpados pelo crime. Enquanto a justiça analisa as provas apresentadas pelo jornalista, o caso Evandro parece permanecer em solução. Mizanzuk sabe que sua investigação é perigosa, que envolve gente poderosa e sabe muito bem onde está se metendo. O que nos resta é esperar as próximas notícias sobre a investigação e torcer para que a justiça seja feita. eu me despeço por aqui. Mas nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.